Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece que servidores podem converter o tempo de serviço especial em comum para fins de contagem recíproca até a edição da emenda constitucional 103 de 2019 A decisão da segunda turma foi tomada em juízo de retratação após o julgamento tema 942 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal No caso analisado inicialmente em decisão monocrática, o relator ministro Francisco Falcão deu provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para julgar improcedente o pedido de uma segurada Ela pleiteava a conversão de seu tempo de serviço especial em comum e a emissão da respectiva certidão de tempo de contribuição para poder utilizar o período trabalhado no regime geral de previdência social em sua aposentadoria no regime próprio de previdência social A segurada recorreu à segunda turma que manteve a decisão monocrática reconhecendo que o STJ já tinha entendimento pacificado sobre a impossibilidade da pretendida conversão sob pena de violação de norma expressa em lei Entretanto, ao reanalisar o caso, após o julgamento do STF, o ministro Francisco Falcão destacou que a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 942 foi contrária à posição do STJ reconhecendo que até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019 não havia impedimento à aplicação aos servidores públicos das regras do regime próprio de previdência social para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum Dessa forma, o ministro concluiu ser forçosa a reforma do acórdão da segunda turma para realinhar o entendimento do STJ ao que foi decidido pelo STF e o colegiado deu então provimento ao recurso especial da seguradora